Escuta essa, acidente agora há pouco registrado no bairro Campos Elígios. Atenção, hein? Repórter Lúdia Milosório já vem ao vivo, a gente já começa sexta-feira assim. Por que a informação de um carro que bateu em outro? E a Lúdia já confirma essa informação pra gente, porque parece que o motorista e a passageira de um dos veículos estavam daquele jeito. Já começaram o fim de semana, mal começou o fim de semana, já estavam mais pra lá do que pra cá, Lúdia, essa informação que nós temos. Estavam bêbados mesmo? Oi, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Olha só, o motorista e a passageira com sinais de embriaguez. Inclusive, uma equipe da Polícia Militar foi chamada aqui pra fazer o teste do bafômetro no motorista. Esse aqui é o carro que o motorista dirigia. Ele subia aqui na Tereza Cristina, no bairro Campos Elígios, e ao chegar aqui na Tamandaré, no cruzamento com a rua Tamandaré, ele acabou atingindo outro carro. A gente vai chegar ali pra mostrar outro carro. Esse aqui estava o motorista, que não respeitou a sinalização, acabou avançando o pare e acabou atingindo este outro carro aqui, que já está estacionado, mas esse veículo acabou rodando e parando praticamente na contramão de direção. A motorista está aqui pelo local com o passageiro. O passageiro sofreu um corte na cabeça, mas não precisou de atendimento. Você vê que o veículo atingiu a lateral, a porta da frente, e aqui a porta do passageiro, a porta de trás. Então, como o carro atingiu essa parte aqui do veículo, só com o impacto o passageiro acabou batendo a cabeça e teve um corte superficial. O corpo de bombeiros foi acionado pro local, mas as vítimas não precisaram de atendimento. Nem a motorista, nem a passageira, nem a motorista e o passageiro desse carro, e nem os ocupantes do outro veículo. A gente vê ali o motorista, ele está conversando com um policial militar e a informação que ele passou, que eles passaram, inclusive, é que eles estavam na rodoviária. Como eles apresentavam sinais de embriaguez, a polícia militar deve fazer o teste do bafômetro aqui mesmo no local, neste motorista. Ele diz que mora no Jardim Juliana, eles saíram da rodoviária e estavam seguindo pra casa no Jardim Juliana. Subiam aqui a Tereza Cristina. Logo depois da Avenida Saudade, tem ali a 11 de agosto, a João Ramalho e aqui o cruzamento com a Tamandaré. Então, pra quem sobe a Tereza Cristina, a Ponte Francisco Matarazzo, abaixo ali da Avenida Saudade, e aqui ela vira a Tereza Cristina, foi bem no cruzamento aqui, inclusive um cruzamento bem movimentado. O senhor está caminhando aqui, esse motorista, deixa eu ver se ele quer falar comigo. O senhor sabe o que aconteceu aqui? O senhor estava subindo, não parou ali na sinalização? Não, eu parei na sinalização. A hora que eu parei o outro veículo, ele colidiu comigo. Mas o senhor não avançou ali e acabou atingindo o carro dela? Não avancei, não avancei. Ele pegou eu de frente. Ele pegou de frente. Vocês não se machucaram? Não, não machuquei não. Vocês estavam bebendo em algum lugar? Não. Vocês estavam onde? Onde que eu estava, eu estava lá na... Eu estava lá na rodoviária, mas eu vinha de boa. Estava de boa? Estava de boa. Nunca eu bato o carro assim. O que o senhor vai fazer agora? O senhor já fez, parece que um primeiro teste ali, e a polícia fez um teste ali com o senhor. O senhor está esperando? Não, mas é que eu não... Eu não sei, cara. Se ele liberar para mim aí... Mas eu não... Eu não me arremeto a fazer alguma coisa extraordinária que... É que eu... Não dá certo. Eu... Ó... Está tudo certo. E agora o carro quebrado ali, o senhor vai chamar um guincho? Como é que o senhor vai fazer? Agora... E aí? A polícia... Se ela liberar para mim, eu vou embora. Se não liberar também, eu vou cair. Aí encosto num canto aí. O senhor queria levar o carro embora? Eu queria levar o carro embora. O senhor vai para a delegacia agora? Ah, eu não sei se eu vou para a delegacia. Eu não sei se eu vou para a delegacia, mas... Eu... Eu nem sei se o carro vai pegar, mas... Olha como é que ficou. O senhor vai tentar fazer ele funcionar? É. O senhor trabalha como pedreiro? Como pedreiro. E hoje o senhor estava na rodoviária? Estava na rodoviária. Com a esposa do senhor? É. Então o senhor parou ali no cruzamento? Eu parei e ele veio e ele veio e colidiu com o meu carro. Mas a motorista diz que ela estava na preferencial ali e quando ela avançou o senhor não parou ali? Não estava. Será que ela não estava? Ela não estava porque ela avançou. Ela estava na mão preferencial. O senhor tinha que parar ali. Mas é mentira, mas é mentira. Ela avançou no sinal. Mas aqui não tem sinal, tem só a faixa de sinalização. Mas então, mas tem que parar. O senhor estava ali naquela mão. É. Então, ela me pegou. Tem certeza. Tem certeza. Tem certeza absoluta. Então tá. Boa sorte para o senhor, tá? Tá. Ele vai esperar aqui para fazer... A polícia militar diz que ele fez ali, tentou fazer um teste ali, mas eles não passaram informação ainda. Doutor Pagliani, se ele vai fazer um novo teste do bafômetro aqui ou se ele vai ser levado para a delegacia para fazer um teste clínico ali, que a gente sabe que quando não é realizado o teste do bafômetro assim no local da ocorrência, um médico acaba sendo chamado na delegacia. E as vítimas ali que estavam no outro carro, né, a motorista e o passageiro estão conversando ali com o policial militar para registrar a ocorrência e a gente vê aí o motorista e a passageira que estavam ali na rodoviária. Eles falam que não estavam bebendo, que estavam voltando para casa e que acabaram se envolvendo nesse acidente aqui. Eles moram no Jardim Juliana e estavam voltando para casa. A gente vai aguardar o desfecho dessa ocorrência aqui, saber se o teste do bafômetro vai ser feito, se realmente vai fazer um teste clínico. O que eles querem, Pagliani, é pegar o carro e voltar para casa. A passageira não vê a hora de chegar em casa, ela falou, viu? Ela está animada, né? Está animada na sexta-feira, olha lá, piscando para o nosso Leonan, fazendo joinha. É, sexta-feira, meu amigo, já começou o fim de semana. É, então, olha, olha, olha isso, meu Deus, olha isso. É ao vivo, está animada, tia, hein, nessa sexta-feira, hein? Renato está aqui comigo de piranga, falou, o que eles tomaram, Pagliani? Não sei. O outro aqui, Pagliani José Ribeirão Preto, Jardim Paulista, que também está acompanhando. Minha gente, olha isso. E ele falou, não, parou no farol, mas não tem nem farol lá, ué. E eles estão que estão, olha que situação, gente, olha o carro como é que ficou. Será que sabe o que está acontecendo? Cada coisa, né? Ai, 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 minha gente. Obrigado, viu, Lúcio, pela informação. Essa cada coisa que a gente começa na sexta-feira, né? Bom, a gente está dando risada aqui, chega a ser um pouco hilário, engraçado, mas é grave isso aí, né? Porque podia ter um acidente grave machucado alguém, né? Pega uma família aí, uma criança, vai saber. Olha lá, e ainda estão felizes da vida ali, estão curtindo a vida aí. Que coisa, hein?